A seguir, Jornal do Meio-Dia, jornalismo em alta definição. Jornal do Meio-Dia A seguir, Jornal do Meio-Dia, jornalismo em alta definição. Jornal do Meio-Dia, jornalismo em alta definição. Jornal do Meio-Dia, jornalismo em alta definição. E esse foi o Jornal do Meio-Dia, que volta na próxima segunda-feira ao Meio-Dia e 20. Agora, são 11h57. cinquenta e sete minutos. Tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana. E fique agora com o Revista Sertaneja. A seguir, Revista Sertaneja com Arizona. Programa em alta definição.